Cadê? Deixa eu mostrar Caralho Olha lá, agora a mina tá no meu direct, velho Não, aí você vai se fazer de difícil Mano Mano Nem estou vendo Mano Ficou de bandido, tá? Ficou bandido? Ficou de bandido? Ai, oi Oi Cara, minha Ai, eu tô com duas Oi, mãe Chegou aí a coca pra tu? Coca? Que coca? Coca-Cola, que eu te passei Você não pediu? Eu não pedi, não Vai, ah, obrigada Ô, Luan, gameplay grita, velho Puta que... Oh, meu Deus Não, eu vou te... Não, eu vou te... Não, eu vou te... Não, eu vou te...